Fala galerinha, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Pra quem não me conhece, o meu nome é Will, eu falo aqui do Brasil, em Curitiba. Muito bem-vindos ao nosso canal Will West K. Eu tô fazendo esse vídeo aqui de introdução de todos os nossos vídeos. Essa introdução vai ser pra todos os nossos vídeos. Nós fizemos uma viagem em família pra Disney e a gente nem tinha intenção de postar esses vídeos. Mas como a gente resolveu entre família criar o canal pra estar ajudando outras pessoas, né? Que também tem o desejo de levar a família, conhecer a Disney, como que é o passo a passo, né? A gente explicando todas as nossas gafes ali que nós cometemos durante a viagem, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, beleza? Deixa bastante comentário e ajuda a gente a fazer esse canal crescer, beleza? Um abraço. Fui, conto com vocês. Bom dia, galera! Bom dia! Tudo bem com vocês? Sim! Hoje é um grande dia, né, filha? Sim! Aonde que nós vamos? Pra Disney! Nossa! Vocês estão muito felizes? Sim! Muito, muito, muito? Muito, muito! Estão ansiosas? Sim! Quem eles vão querer conhecer lá na Disney? Fala, pai! Eu quero conhecer quatro! Quatro? Sim! O Mickey e a Minnie, a Moana e... O mais? A... 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 A Jasmine! A Jasmine! E você, Naná? Eu quero ver o Mickey, a Minnie e a Moana e... Só! Só! E vocês... Na verdade, eu quero conhecer todos, gente! E vocês estão muito ansiosas! Como é que está o coração lindo? Está assim, ó! Tum, tum! Tum, tum! Já acordamos, já acordamos 5 horas da manhã, né? Já começou todo mundo a se arrumar aqui, todas as malas estão arrumadas também... A mamãe já arrumou o cabelinho de todo mundo, todo mundo lindo e maravilhosa! Deixa eu mostrar meu laço para vocês, gente! Olha o look da galerinha aí, ó! Mostra que vai o laço! Olha o laço dela, que coisa mais linda! Olha o meu look, né? Olha o look dela, ó! Olha o look! Olha! Que demais! Agora o meu, né? Que coisa mais linda! Ai, que mentira! Que coisa mais linda, papai! Por dentro, gente, ó! Vou colocar a coisa aqui, ó! Ah, é? Nossa! Já está preparada para a Disney, então? Que bem! É, bastante tempo a gente está aguardando, né, filha? Programando, né? Para a gente levar vocês lá e vocês vão conhecer. E vamos passear bastante. E vamos fazer bastante vídeo, né? Sim! Para a gente estar mostrando para a galera, beleza? Então, agora são 6 da manhã, dia 8 de fevereiro. 8 de fevereiro de 2022. Nós vamos fazer essa viagem inesquecível com essas princesas aqui. Gente, a gente vai gravar muito, gravar muitos vídeos, tirar foto, claro. Isso! E vamos armazenar tudo, né, filha? Sim! Tá bom? Então, manda um beijinho para a galera e a gente se vê mais tarde, né? Beleza! Então, todo mundo arrumado, olha! Minhas mulheres lindas, todo mundo arrumado. 7 de fevereiro, né, filha? 5 de fevereiro, né? Estão preparadas? Sim! Estão tudo ansiosos aqui. Sim! Nem dormindo direito, acordados 5 da manhã. Já é 7 e pouco, né? 7 e meia. Todo mundo já arrumadinho, já. Essa aqui é a nossa primeira viagem internacional com a família. O criador nos acompanha nessa viagem, e vocês também. Vamos fazer bastante vídeo, né, Théo? Para registrar esses momentos aí especiais para todos vocês. Fala alguma coisa. Ai, estou muito feliz. Está feliz? A gente mais ainda. Quem está mais anunciado de vocês para isso? A gente é mais anunciado de todas, de todos e todos. Tá bom, galerinha? Então, é isso aí, ó. Terça-feira de fevereiro de 2022. A família aqui, o Café, vai estar viajando, né, para Disney, Orlando Ford. A gente se encontra lá. Aí, galera, estamos saindo de casa aqui, ó. Estamos saindo de casa. Dá um oi, filha. Oi! Onde você vai? Para a Disney! Dá um tchau, seus bairros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Théo. E aí, Théo. Vambora, galera. Vamos lá. Estamos a caminho aqui do Aposto Pena, indo para a Disney. Está o Manuel Velho aí, ó. Dando carona para nós. Dá um oi, criançada aí, ó. E a Fada também está criança. Tá bom. Estão felizes? Sim! Você quer ir, ô, Rana? Quero. Ou quer ficar em casa? Quero ir. Ah, tá certo. Estamos a caminho aqui do Aposto Pena. Estou apanhando o celular aqui, falando com vocês. E daqui a pouco nós estamos lá, de Campo Largo, para o Aposto Pena. Dá um tchau para a galerinha aí, ô. Tchau, Théo. Se breve, a gente se vê de novo aí. Aê, galera. Estamos na estrada aqui, ó. Tem Campo Largo. Olha lá a placa, olha lá. Campo Largo para Orlando, Florida. Está lindo. Daqui a pouco estaremos lá. Já estamos aqui na cidade industrial. Falta apenas 5 minutos para chegar no aeroporto. Tem que pesar, tem que pesar as malas. Estamos aqui na cidade industrial, em Curitiba. Daqui a pouco nós chegamos no aeroporto, como diz o mineiro. Olha como é que está, galera, o trânsito. Está bacana, trânsito. Tem um radarzinho aqui, ó. Não conhece Curitiba, sabe onde nós estamos. A cidade industrial. Daqui a pouco a gente chega no aeroporto aí. Aí, galera. Já estamos chegando aqui no aeroporto aqui, Aposto Pena. Estamos aqui há um minutinho. Já estamos já quase, quase, quase chegando. Então diz o meu só. Olha lá, o aeroporto internacional, vem. Curitiba, Aposto Pena. Aqui começa a nossa viagem para Disney World. Que demais. Orlando. Vamos nessa, olha lá. Olha lá. Top. Top demais. Aqui estamos aqui com o nosso amigo, Januel. Nossa Carona para nós. E o estacionamento. O estacionamento é bem grande do aeroporto. Estacionamento gigante. O Manoel, acho que já conhece aqui, ó. Já estamos no trecho. Ele já veio trazer a irmã dele para viajar. Então, estamos quase chegando aqui no embarque. Não embarque, será? Começando a nossa linha para viajar. É a entrada A. Entrada A. Aqui, ó. Acho que aqui que é o embarque. Ó. Aí tem o A. Aí tem o B. Aí estamos no aeroporto. Isso aí. Agora vamos descer aqui. Vamos descer. Vamos tirar aqui. Começamos a descer as malitas. Olha lá. Três malas. Viajar com mulher é isso aí, ó. Tá feliz, filha? Sim. Já estamos no aeroporto, já, mozão. Belminha está ali, ó. Belminha está lá se arrumando. Johanna está aqui. Eu estou aqui também. Salto para a galera. Aí, galera, ó. Olha como o aeroporto aqui é bonito, ó. Tô. Essa aqui é a minha mala. É a nossa mala. Essa aqui é do meu pai. Daqui também é do meu pai. É. E essa aqui é da minha mãe. Tem esses carrinhos aqui, ó. Que é para levar as malas. Belminha está ali, ó. Estão ansiosa, Théo? Sim. É um pouquinho? Sim. Olha que legal, ó. Vira o pai, olha que grunge, pai. Grunge, revilha. Calma aí, segura aí, filhar. Manoel foi ali. Estão ansiosa, Théo? Estou ansiosa. Tá? Estou. De boa. Só respirar. Estão ansiosas as crianças? Estão ansiosas, e o... Ah, eu vou te acalmar aqui para não ver o filhão. Então, beleza. Fala, galera. Manoel aqui na Voz. Estamos chegando agora no aeroporto. Olha a famiagem. Eita, vida. Projeto e plano de vida. Falou, galera. Bom voyage. Eita, vida boa. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe o seu like. Se inscreva aí no nosso canal. Deixe o seu comentário, beleza? Se tiver alguma dúvida e a gente puder ajudar vocês no planejamento da viagem de vocês, pode contar com a gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau